Sou nascida e criada na Maré, sou socióloga, mas hoje eu exerço aqui o papel de vereadora. Esse é o lugar de onde a gente constrói essa narrativa. O senhor mandou matar a Marielle Trump? Ele vê foto, ele às vezes fala papapai, ele no comecinho assim, mais novinho, ele olhava pro céu e ficava papapai, eu falava papai tá no céu. Eu vou ter que explicar coisas pra ele que eu não gostaria. Eu sinto ela atrás de mim, é um bagulho muito bizarro, muito legal. Sentir se tem alguém te olhando assim, alguém cuidando de você, é muito louco, muito louco. Várias pessoas morrem no Brasil todos os dias. A Marielle inclusive é o corpo do senso comum de ser assassinada no Brasil. É o corpo que o Brasil não se importa em descartar, que acha que é descartável. Marielle Franco has drawn thousands of people out onto the street. O dia municipal do Rio, Marielle Franco. Rio de Janeiro. Acho que foi a investigação mais difícil da polícia civil, da história da promissão. Há um submundo no Rio de Janeiro que a gente imaginava que pudesse saber do homicídio e não sabia. Um crime em que os autores pensaram em tudo. Uma munição que foi utilizada ali foi paga com o dinheiro do contribuinte. Eu passei a ser um assassino. Interrogatório do senhor, Rony Lessa. O senhor sabe qual é a acusação que pesa contra o senhor? É horrível, gente. Olha, quero que pra mãe e irmã pegue uma cena daquela. Isso não aconteceu com ela. Eu não tenho mais um cara acima de mim. Tá acompanhando. Me tiraram meu melhor amigo. Como? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que decidiram matar? A senhora afirmou que a vereadora Marielle Franco estava engajada com bandidos. Quem lhe deu essa informação? É. A senhora afirmou que a vereadora Marielle Franco estava engajada com bandidos. A TV show com o mosto de Emmy Emmy Awards é saturday night live. Seu início em 1975, a show won 54 awards e foi nominada 242 vezes. Now, do you like my shirt? Are you a sleep-deprived binge-watcher? You need to get one of these shirts. Click on the link in the description.